Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje vou mostrar um pouco de como é a minha rotina de trabalho, trabalhando em casa. Eu sei que muita gente tem dúvida, muita gente ainda me pergunta o que eu faço da vida, como eu ganho dinheiro, como que eu trabalho. Então eu espero que eu responda vocês nesse vídeo. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo pela manhã é praticar algum tipo de exercício, eu gosto muito do pilates, eu já faço, tenho um ano e meio. Então eu indico pra você, caso você esteja precisando trabalhar em casa, ou pensando em trabalhar em casa, ou esteja trabalhando algum tempo e entende que às vezes não flui, logo pela manhã comece se exercitando que eu sei que o seu dia vai fluir muito melhor. Uma outra coisa também é na noite anterior dormir bem, né, então eu tipo 10 horas, 10 e meia eu tô na cama pra acordar 6, 6 e meia, e essa é a minha programação de todos os dias. Em seguida é claro, um bom café da manhã, aquele bem gostosinho, bem com bastante sustância, porque uma, você vai ter acabado de voltar do exercício, e esse é o meu caso, eu voltei do pilates, cheguei em casa e precisei fazer uma torrada com abacate, porque eu acho que é uma das minhas coisas preferidas no mundo. Eu que trabalho em casa, eu sei como é preciso ter um espaço organizado pra trabalhar, então essa bancada aqui atrás de mim é um lugar que tem que estar organizado todos os dias, senão eu fico meio pilhada, assim, fico meio doida. Até agora que a gente tá dentro de obra, e vocês estão acompanhando no Diário da Reforma, deixar o meu espaço, pelo menos o meu ambiente de trabalho, o meu escritório arrumado é essencial, porque eu vejo a bagunça lá fora, mas daí eu me tranco aqui e fico pensando, preciso trabalhar, não vou limpar agora, não vou limpar, e isso já me lembra de outra coisa, que é ter a tal da disciplina, né, porque você tá em casa, muito perto da louça que tá lá pra lavar, ou muito perto da, sei lá, da parede que você pode pintar e deixar a sua casa mais bonita, ou muito perto também do seu sofá, do Netflix, da sua cama, mas você tem que saber que pro final do mês, ou pro começo do mês ter dinheiro, você precisa dar duro e trabalhar. Uma coisa legal que eu faço toda segunda-feira é criar um cronograma sobre as minhas tarefas da semana, então eu gosto de ver os meus meses inteiros e ver, tipo assim, eventos grandes, viagens, coisas que eu sei que vão tomar alguns dias e que eu já tenha confirmação um pouco antes, então eu tenho sim um calendário mensal que eu deixo na parede e eu gosto que fique bem visível pra mim, mas eu também tenho o meu planner, que eu comprei ali na Catavento e eu vou deixar o arroba aqui pra vocês, caso vocês querem, é um planner muito bom, e aí eu vou organizando a minha semana, então toda segunda-feira, hoje é segunda, eu começo a organizar a minha semana, então o que eu vou fazer na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, se eu tenho algum evento, se eu vou fazer alguma coisa no final de semana, se eu tenho que tirar foto, se eu tenho que gravar vídeo, enfim, o que eu preciso fazer naquela semana e além disso eu também coloco as minhas metas diárias, então eu coloco o que que no dia de hoje eu preciso fazer, já sei o que eu vou fazer durante a semana, os meus objetivos da semana, mas eu também coloco meus objetivos do dia pra que eu funcione bem e que eu tenha tipo um norte, sabe? Uma outra coisa também que eu faço muito, eu sou viciada, é lista, lista de supermercado, lista do que eu preciso fazer em casa, lista do que eu preciso fazer no trabalho, lista das minhas atividades, então eu sempre faço isso também, e isso não só na segunda-feira, todos os dias, sempre que me dá, que eu lembro de alguma coisa, às vezes eu tô dormindo ou quase pegando no sono, me vem uma ideia, eu vou lá, abro um bloco de notas no meu celular e anoto, faço mais uma lista, e eu acho que é interessante você também, caso trabalhe em casa, principalmente com criação, criatividade de alguma forma, que precise, tipo, do seu tempo, das suas ideias e tal, tenha sempre um bloco de notas ou mesmo um caderninho em parte de você pra anotar tudo, pode parecer uma ideia boba, mas anota e uma hora ela vai fazer sentido ou não. E uma coisa que eu aprendi também trabalhando em casa é que eu começo a trabalhar mais ou menos pelas 8 da manhã, e ao meio-dia eu dou aquela pausa, aquela famosa pausa chamada de horário do almoço pra galera que bate ponto e é funcionário em empresa, assim como essa galera que tem os seus direitos, que segue as suas regras, que tem o horário de almoço, a gente também tem, então eu acho importante, sabe, antigamente eu deixava pra almoçar super tarde, às vezes esquecia, às vezes almoçava mais do que eu deveria, por exemplo, ao invés de tirar uma hora, uma hora e meia, eu tirava duas, três horas, porque tudo é limite, né, então eu coloco um limite de meio-dia até uma, uma e meia, dependendo do dia, e aí eu almoço com calma, é a hora que eu assisto uma série, é a hora que eu estudo sempre que eu posso, é a hora que eu também leio um livro, e no momento eu tô estudando junto com o Cambly, é um aplicativo de inglês que eu já falei pra vocês aqui no canal, em outros vídeos de rotina, porque ele realmente tá comigo, eu já tenho algum tempo, a Bruna também faz Cambly, e a gente adora, o que que é o Cambly? É um aplicativo que você pode ter no seu celular, ou você também pode abrir pelo site no seu computador, onde você faz um plano pra estudar inglês, então você pode fazer 15, 30 minutos, 15 minutos, 30 minutos, uma hora, duas horas, você escolhe quanto tempo na sua semana você vai dedicar aos estudos em inglês, então às vezes o meu horário de almoço sobra muito tempo, assim, pra mim, e eu faço 15 minutos, meia hora de Cambly conversando com o professor, que ele pode morar em qualquer lugar do mundo, pode ter o sotaque que tiver, assim, esse que é o mais legal, principalmente pra mim, que já tem uma certa fluência, eu gosto de aprender novos sotaques, aprender gírias, essas coisas, e pra conversar com alguém, né, então eu converso com um nativo da língua inglesa, a hora que eu quiser, no meu caso é a hora do almoço, e aí a gente conversa, faz essa prática da conversação, e eu posso escolher um assunto que eu quero conversar com essa pessoa, ah, então vamos falar de política, vamos falar de, sei lá, de animais, vamos falar de passado, presente e futuro, ah, não, eu tô me preparando pro TOEFL, quero fazer uma aula de TOEFL, você pode escolher meio que o assunto da sua aula, ou então você pode utilizar o Cambly da forma que eu utilizo, que é justamente pra conversação, pra eu continuar praticando o meu inglês, não só durante as minhas viagens, mas também no dia a dia, então ter esse tempinho falando com outra pessoa, de outro lugar do mundo, é muito interessante, eu acho que me dá um gás maior ainda, sabe, tipo, conhecendo pessoas novas e tal, eu gosto muito, e aqui na tela tá aparecendo um código, que basta você baixar o Cambly, tem tanto pra iOS, quanto pra Android, e você coloca esse código que tá aparecendo, e aí você ganha 15 minutos grátis pra falar com o professor, e utilizar o Cambly, testar o Cambly, ver se você gosta, e cara, 15 minutos já dá pra ter um test drive bem legal, assim, do que que é o aplicativo, você conversando com o professor ao vivo, e tirando suas dúvidas de inglês, é muito legal, vou deixar aqui na descrição também alguns links pra vocês baixarem, tá bom? Depois da minha pausa eu volto, continuo trabalhando, tem dia que eu gravo, tem dia que eu saio, tem dia que eu vou, por exemplo, visitar uma loja, que é um job meu, tem outro dia que eu vou, sei lá, viajar, enfim, tem várias coisas, cada dia é um pouquinho diferente. Às vezes eu também edito vídeos, e isso leva um tempo, dá um trabalho, pelo menos umas 4 horas. Mas eu adoro, e eu paro, mais ou menos, lá pelas 6, 7 horas da noite, dependendo do dia. E uma última coisa que eu acho que é importante falar pra vocês, é que, o que que eu trabalho? É fazendo vídeo pro YouTube, é fazendo vídeo pra outras empresas, é fechando os jobs, os publis que vocês veem por aqui, então quando você vê um YouTuber que você gosta fazendo um publi, fique feliz por ele, porque ele tá conseguindo pagar os seus boletos. O YouTube em si, a plataforma, ela não paga tão bem os seus criadores, então não dá pra sobreviver, por exemplo, da grana que eu recebo do YouTube. Então é esses contratos fora, parcerias com marcas, enfim, que me ajudam a pagar as minhas contas, a fazer obra, a viajar. E uma outra coisa também que me pergunta é como que eu viajo tanto, porque é justamente trabalho viajando. Eu viajo pra trabalhar. Eu faço as minhas viagens, a maioria é trabalho, então quando eu crio conteúdo tem sempre alguma agência, alguma coisa, alguma marca atrelada, porque provavelmente essa marca, ela me pagou um dinheiro, ou então a gente fez um processo de permuta, onde é uma troca de serviços, eu divulgo ela e eu consigo viajar e criar conteúdo pra vocês. Então meu trabalho é dessa forma, então é muito importante sempre que eu falo pra dar um like no vídeo, pra comentar, pra se inscrever no canal, essas coisas me ajudam a me manter e evoluir, crescer e sempre trazer mais conteúdos a respeito de viagem, de rotina, todos esses vídeos que vocês acompanham aqui no canal e vocês gostam. Então se você gosta, já deixa o seu like, por favor. Uma coisa também que me faz não cair na rotina é quando eu passo muitos dias em casa, quando eu tô meio que no automático, é sempre criar projetos novos. Então eu coloco metas pra mim, não só no meu mês, ou no meu dia, ou na minha semana, mas metas um pouco mais futuras, mas que sejam alcançáveis, como por exemplo, chegar a 300 mil inscritos em tal mês. O que eu preciso fazer pra chegar nessa marca? Então pensa isso no teu trabalho, no teu projeto, na tua profissão, no que tu faz, e eu acho que isso é uma boa forma de não cair na mesmice, não cair na rotina, você tá sempre em busca de novas aventuras, novos projetos, novos planos, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Outra coisa também que eu acho muito legal é estudar, e tá sempre estudando, mesmo que você já se formou na faculdade, mas fazer um curso online eu acho muito bacana. Estudar inglês, como eu falei antes, que eu ainda assim, mesmo tendo uma certa fluência na língua, eu continuo praticando, porque eu acho que é importantíssimo. E mesmo quando eu tenho um chefe me cobrando o idioma, eu acho importante pra mim, sabe? Tipo, é um crescimento pessoal, é uma realização pessoal minha mesmo, então eu acho que você tem que pensar em você, não só no corpo, ao acordar e fazer um exercício, mas também na mente e na sua evolução como um ser humano. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou que eu fazia no meu dia e como ele realmente é, ou o que você achou que eu não fazia e eu faço, ou se você trabalha em casa, se você pretende trabalhar em casa, se você é freelancer, com o que você trabalha, eu vou adorar saber. E também deixa aqui nos comentários, rotina de trabalho, pra eu saber que você assistiu o vídeo até aqui, e que aí sim o YouTube pode continuar me pagando, mesmo que pouco. Tá bom? Não esquece de deixar o like pra ajudar. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!